Olha só, hoje é dia internacional de combate à AIDS, um vírus de grande circulação que ainda preocupa as autoridades. Somente em Joinville estima-se que 0,4% da população seja de soro positivo. E aí o que assusta é que o número de casos diagnosticados aumentaram. E não tem jeito, né? Além da prevenção, é importante fazer o teste rápido para identificar e tratar a doença o quanto antes. São 12 anos de convivência com o vírus HIV. 12 anos de segredo. Poucos sabem que ele é soro positivo. Por isso, também prefere o anonimato diante das câmeras. Ele conta que logo que descobriu a doença, chegou a entrar em depressão. Foi um impacto muito grande na minha vida, vida profissional, vida pessoal, beleza, saúde, o amanhã. E a depressão, ela veio, ela trouxe uma angústia muito grande, né? Do preconceito. Mas esse preconceito com o passar dos anos, né? Eu descobri que ele era muito mais meu do que vindo das outras pessoas. A falta do uso de preservativo durante a relação sexual foi o ponto determinante para ele contrair o vírus. A melhor forma de evitar tanto HIV, como uma sífilis, como uma hepatite é usando preservativo. Joinville já está há três anos sem registrar nenhum caso de transmissão vertical, que é quando o vírus é transmitido da mãe para o bebê durante a gravidez. Em compensação, nos dados gerais, são em média 400 novos casos diagnosticados por ano na cidade. Atualmente, são 4 mil pacientes em tratamento, grande parte na faixa etária de 20 a 39 anos. A taxa de mortalidade também chama a atenção. Oito mortes a cada 100 mil habitantes, mantendo a mesma média do estado. Num período de nove anos, quase 41 mil novos portadores do vírus foram diagnosticados em Santa Catarina. E hoje, no Dia Internacional de Combate à AIDS, a unidade sanitária e os postos de saúde vão realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites. Basta uma furadinha no dedo e 20 minutos de espera para ter o resultado. Uma oportunidade para todos, jovens e adultos. Toda pessoa que já teve uma relação sexual sem preservativo tem indicação de fazer o teste do HIV. Como qualquer outra doença, o HIV, se ele descoberto o quanto antes, melhor para essa pessoa, melhor o prognóstico da doença, melhor será o tratamento dela e ela não irá adoecer do vírus HIV e desenvolver a AIDS. Exatamente por isso, se a doença for descoberta no primeiro estágio, é possível ter uma vida normal. Tenho 44 anos hoje e não tenho nenhum problema de saúde referente ao HIV. Sou indetectável há mais de quatro anos também. Nós temos que irrestre no acesso. Nós temos que irrestre no acesso.